Música 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 O meu diretor é o Geraldo Beto, meu nome é Frederico, Frederico Marrinho. Estou com todo mundo na minha casa, Frederico, Frederico. Ele olha para mim assim, como tipo, meu nome não é Frederico. É Frederico, é o Frederico, é o Frederico. Só que a gente trocou a nossa quadra, será? Eu acho que vai ser macio. Eu acho. Porque tem mulher, acho que eles não querem trocar rede, acho que não faz isso. Eles fazem umas coisas muito doidas. Entendeu? Eu acho que a gente não vai jogar naquela quadra. Mas aí é em causa. É que assim, eles são muito jovens. Eles botam jogo na masculina e depois são meninos. Que a gente faz o cuidado... O que é isso? Não tem parada para isso. É? Aí pode ver, já tem mulher lá. Então vem a joelha na quadra do mel ou imola. É ali mesmo. É ali, olha. É ali, olha. É ali, olha. Seria aqui, ó. É ali, olha. Cara, mas eles são muito ruim de... ...problema. É ali, é um processo que o senhor tá. Pronto. Vou tirar a ata. Pode ir. Pode ir. Vamos lá. Obrigado. 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 Olá e bem-vindos, pessoal. Sempre tem problemas com a técnica, mas agora funciona. Então, temos o primeiro jogo para os jovens italianos. Um amor. Obrigado. Obrigado. Não será fácil para Spoto e Giannotti. Os jovens italianos jogaram muito bem hoje. Agora 15 de amor. Obrigado. Um bom gol para Mati. Um bom gol para Mati. 30 de amor. Um bom gol para Mati, mas também... Ah, não só. Um bom gol para Gaspar. Então, 15 de amor. Você não pode ver que Mati esteja, porque ele esteja a lote da direita. Não sei o que está acontecendo. Então, R$30.15. O ponto aí. O que uma smash para Mati! Bravo! Ah, 1 game 1. Agora, Gaspar, para surf. Ele começa com a surfação. R$50. R$50.15. Agora, uma boa surf. Um gol para Mati. E ele tentou. Um pouco para Mati. É importante. É importante. É importante. Puxa a raquete em frente de você. Se você faz muito com a raquete, ele vai fora. Um golfe. 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 Vamos para o lado direito, para surfar de lá. E... o erro de serviço. Game. Mati e Nico precisam jogar dois games para um. Primeiro set. O. Tivinhos. O. O. Ostras kutam. O que é isso? 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 Agora, o Nico vai surf. Ah, temos dois Nicos aqui na cor, né? Então, o italiano Nico é Caspar. O que é isso? O que é isso? Apontado, o que é isso? Tá bom. Bem-vindo. Neste fio que estava, sei lá. Você tem que, vocêha, Então você pode clicar aqui em um novo tab para a nova tab, e esse é o link na descrição. Você precisa clicar aqui em um novo tab, então se esfecha um novo tab, e aí você pode clicar em um novo tab. E esse es se você clicar no menu. Então você tem dois links para o mesmo tab. Então você tem um novo tab. E aí,Outro Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Então, não, 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 não. E aí, foi o outro net. Bravo! Então, temos 5-2. Primeiro set. Agora, Niko e Janogi para ativar. Ele ativar para ganhar o primeiro set. Mati, ele quer jogar o bola para o outro lado. Mas é o seu set. Boa set de set de set de set de set. Bom serve de Niko Ele é famoso para o serve A maioria dos jogadores dizem que não é fácil de retornar o serve Porque ele também pode serve em todos os lugares Niko pensou que está indo para o serve 15-0 Então, para o Niko serve Ele pode serve 1, 2, 3, 4, 5 De todas as posições Então, não é fácil de retornar o serve E também, Mati é famoso para entrar depois do Niko serve Então, isso faz essa equipe muito agressiva quando serve A gente está chegando A者 está fora A者 está fora E aí E aí E aí E aí Boa serve E boa vantagem Então, temos 31 Mais mais pontos Para Mati e Nico Para ganhar a primeira set E aí E aí E aí E aí Agora é a boa equipe Mas não tem por Mati Ok, 30 minutos Então, temos a primeira set-pão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mati e Niko, há alguma descomunicação, mas um ótimo catch da Niko. Mati jogou o bola. Ei, bravo, congracete! E Diego? Então, primeiro set, 6-2 para Mati e Niko. Vamos ver se os jovens podem lidar com a situação e podem voltar no segundo set. Também, antes do jogo contra Axel e Tommi, eles perderam o primeiro set, e eles voltaram e jogaram um ótimo time-break. Eles não têm nada a perder aqui. Foi, por certeza, uma boa vitória para eles, para ganhar contra dois muito experientes jogadores. Agora, Gaspar é servir de este lado. Ele mudou. 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 Então, vamos lá no final da 15. Now a good serve, bravo Mati! Se você joga a bola um pouco mais alto, os homens normalmente usam a chance de entrar e de empurrar, como Mati fez. Lave 30. Outro erro de serviço. Então temos Lave 40. 4ª set. Vamos, galera! É importante começar bem no 2ª set. Bravo! Assim. Bom golfe. Boa golfe. Boa golfe por Mati. Acho que está indo. Caspar quer um pouco. Muito bem, talvez. Então, foi o primeiro jogo da segunda set. Niko e Mati, eles estão indo agora 6-2 e 1-0. Niko e Mati não vão mudar o servo naquela parte, então Mati vai servir. Então, nós temos, porque a score é us, Nós temos 6-2 e 1-0 no segundo set, para Mati e Niko, então Janotti e Spoto estão em frente, e agora Mati para surf. Good surf, a lot of touch, soft smash, Mati e Niko is finishing the point, 15-0 nofo. Good surf for the 1, high lob, and Gaspar is smashing this. There he is, 15-0. Gaspar played an amazing Mixed World Championship last year, with, yeah, I think 18 years old. He went with Greta Justy into the final of the Adult World Championship. He could also play, or he also played the Juniors. Good surf there for Mati. So, that was amazing. They won against a lot of good teams. They just lost against Baran and Mila in the final. Another high lob there for Mati, which is a good option. And, bravo Niko. If they guys play like this, it's very tough to beat them. That's why, at the moment, they are one of the best teams in the world. Last week, they just lost in the final, in the Sen series, against Antomi and Capelletti. I serve with the net. Impossible for Gini to return it. So, we have 6-2, and 2 love in the second set. Now, the Italians need to come back in the second set. Otherwise, it will be very, very difficult to stop Spottugianotti. Finish that with a service mistake. So, we have love 15. Mati, 0-30. There was a question, if Ayrton and Daniel Schmidt, if they won. I'm sorry, guys from Brazil. Tio and Dodo, they won 6-3, 6-4. Good serve there. Bravo, Mati. Esse é muito mais. O lothão foi talvez um pouco mais. E aí Mati pode pôr. Bom serve. Também bom retorno. Este gol foi um pouco mais alto pelo Nico. Gabriela pode jogar o gol sobre o net, então ele pode pôr ele. Outro bom serve. Outro para o Mati. Bom catch lá. Bravo Gaspar. Bom ponto. Bravo. At least we want to see, guys. I think it's Deuce. Outro. So, guys switched. Lop to Gianotti. Outro, outro. Boa defesa! Agora o primeiro jogo para os jovens italianos no segundo set. Que eles celebraram. Então, 6-2 e 2-1 para Nico e Mati. Então, o segundo set. O segundo set. O segundo set. So now Nico to surf Boa sorte Boa sorte Boa sorte Mas não, só um pouco Boa reação 50 a.m. Bravo Bravo Amazing serve there from Nico 30 a.m. And another amazing serve almost the same spot Maybe two to five centimeters before the line No chance 40 a.m. 40 a.m. 40 a.m. Now they switch the side Always a good option If you have love 40 To change something Just to try And another serve But now with a net So 3-1 In the second set For Nico and Mati Now Gaspar will serve Good serve there Good serve there Now So love 30 This is out Love 40 It's tough to Get the lob into the back And then to move backwards And then to have a good timing there For the smash Or the Windmill So now we have the rally This is too high This can Nico finish easily So we have 6-2 And 4-1 For Mati And Nico So Let's see if the Young Italians can come back No Mati No Mati They za konec A gente tentou terminar o jogo no lado. Não é um longo caminho, mas é o caminho para ir. Comece para servir. Starta com a 5. E um bom gol de Liko. Ele é tão rápido. Ele é muito grande. Ele é muito importante. Ele também é o Octopus. Porque de suas longas mãos. Ele está em todo o campo. Vamos lá para Mati. Ele é tão rápido. Ele é tão rápido. Ele é muito difícil. Ele é muito difícil. E se você dá um gol que é um pouco mais alto, ele tenta entrar e joga agressivo. Ele tenta entrar e joga agressivo. Ele tenta fazer isso. Ele sabe isso. Ele pode fazer isso. Mas é sempre o objetivo. Tentar jogar a lop pela frente. Se você precisar de um pouco, para a frente. Não é fácil. Mas é um bom gol para Mati. Mas é um bom gol para Mati. para altão. Ele está usando um gol para mim. Ele tem um gol para mim. Ele tem um gol para mim. Para mim. Com o gol para mim. Niko e Svoto. E então ajuda a gol para mim. Tira para mim para mim. Ele precisa ficar bem. é muito curto. Então, temos Hitlilof. É um erro de serviço. Gany tried to serve against the wind, it also worked very well this morning for Diego Boletinari, he served from the same spot. So we have 15.30. Two more points for the guys here in front to finish the match, to go to the semi-final. Bravo! What a lob, perfect spot. If Niko Gianotti cannot reach a lob, then it was a really good one. Bravo! 30 AWP! Good serve there to the 5. Good control AWP! Bravo guys! Niko can also smash from everywhere, also from the last part of the court. He is very very safe with this shot, that's why we have it in our masterclass. So stay tuned, in April maybe we are ready to launch. There you can see, explained by Niko Gianotti, how he serves, what is an important friend. So again the serve to the 1. easy mistake from Niko. Easy mistake from Niko. And out. Always the rainbow is working like this, if it's under the net it's a very very tough shot. So we have 6-2 and 5-2. And now Niko to serve. The last service game was amazing from him. With, I don't know, two or three asses and then one with the net. Let's see if we can do it again. Let's see how they start for the return. Now Gaspar is going to the right, Gabriel is going to the left. Good serve again, but good return. The smash from Gabriel was a little bit too high. So Mati could block it. And then if you smash hard, for sure the ball is fast. The ball is also coming fast back. So 15-0. Good serve. But we have a rally. No. This is... Like this you cannot play with one of the top teams of the world. If you play one not really really good, they use it directly. Again like this. They need to try to build up the point from down with drop shots. And not to play the lob too fast. Otherwise Niko and Mati are in a very good position to smash. So we have the first match point. Start with a three. And that's it. Mati and Niko win 6-2. 6-2. Congrats guys. They are in the semi-final now. They need to defend their title here. They won the last two tournaments here in Arsalkaima last year in April. So they won both BT 200s there. So for sure they want to win again this year. But step by step. There are two more matches. But for now. They are all ready. And well. Thank you for watching. I hope you enjoyed. So we streamed three nice matches today. And well. Tomorrow there will be more. Hey. Hello Gara. I think they will practice now. Entalinho. Hola. Obrigada. So I hope you enjoyed. We will also have this video in our YouTube channel. So you can watch it again if you want. There are also a lot of other matches if you want to watch. Otherwise you can also check our web app. With a lot of nice information about the pro players. Like Wikipedia for beach tennis. So if you want to be updated about the sports. You can download our website to the home screen. So you can use it like a native app. It looks the same. Well. Now we have a practice match here. So let's see. Who is playing here. Gara. Nacho. Talinho. And I think it's Alan. So. All of them lost. So for sure they practice for the next tournament. Start on Monday. Another BT 200. And then next weekend. We have a BT 400 in Abu Dhabi. So very close to here. And well guys. Thank you for watching again. Keep you updated. So on Instagram. You will see latest this evening. Or tomorrow morning. You will see which match we will stream here. Which match you will find. on BT4U.1. And I wish you a nice rest of the day. And see you tomorrow. Bye bye. No. Thank you. Bye bye. Bye bye.